Intercâmbio no BBB 23. Conheça a Dânia Mendes, a polêmica modelo mexicana, participante do reality La Caça de los Famosos 3, que promete causar na sua estadia, na casa mais vigiada do Brasil. Antes de tudo, inscreva-se no canal das estrelas, ative o sininho e deixe seu like para ser notificado sempre que eu postar uma bomba. Vamos atingir a meta de 500 likes nesse vídeo? Aproveite e participe, vote na enquete. Na sua opinião, você gostou da escolha de Dânia Mendes para participar do BBB 23? Sim ou não? Deixe seu voto nos comentários, a sua opinião é sempre muito importante. Acabou o suspense. O intercâmbio no BBB 23 já tem data para começar. Dânia Mendes é a escolhida e virá direto do México passar alguns dias na casa mais vigiada do Brasil. Já nessa quarta-feira, 15 de março, será a vez de acompanhar o momento em que Dânia encontrará com os atuais sobreviventes da disputa pelo prêmio milionário no BBB Brasil. A modelo e influenciadora Dânia Mendes tem 31 anos e reúne mais de 7 milhões de seguidores em suas contas nas redes sociais. Ela ficou conhecida pela participação marcante em um reality show de relacionamento do seu próprio país. A modelo será integrante do grupo VIP. Assim como os demais confinados, terá a chance de se comunicar com o público brasileiro por meio do raio-x e de postar os melhores registros no feed da rede BBB. Além disso, ela terá uma missão ainda secreta relacionada ao poder Coringa e será determinante na formação do próximo paredão. Ela é natural de Jalisco, um dos principais centros industriais e comerciais do México. Viveu a maior parte da sua vida em Hidalgo e atualmente mora na cidade do México. Ela tem 3 milhões de seguidores no Instagram e 4 milhões no Tic-Tecco. Ganhou fama após participar de duas temporadas do reality show Acapulco Shore, da MTV. Agora, a modelo integra o elenco do La Casa de los Famosos 3, que é transmitido nos Estados Unidos e gravado no México. Por seu temperamento explosivo no programa, a modelo não fugiu de briga e protagonizou alguns barracos. Uma cena dela jogando uma garrafa de água em uma outra participante viralizou nas redes sociais. Ela é amiga de Brenda Zambrano, modelo com mais de 5 milhões de seguidores. Graças à recomendação da amiga, Dânia conseguiu uma vaguinha no Acapulco Shore. Ela também é apresentadora do programa Los 40 Mexicanos, que aparece em rádios e redes sociais. Já apareceu também em clipe do Maluma e de alguns cantores mexicanos. No auge dos seus 31 anos, Dânia diz gostar dos novinhos e está mais interessada em colágeno do que em dinheiro. Lertar está no seu DNA. Dânia tem um irmão e diz ser uma mulher muito mimada, porque sempre morou com a mãe. A sua mãe tem epilepsia e não pode trabalhar. Dânia levou a sua mãe para morar com ela. Em 2019, declarou estar profundamente apaixonada por um cantor mexicano do grupo Piso 21. Eles terminaram o relacionamento em 2021 devido a uma infidelidade do músico. Ela é apaixonada pelo mundo fitness, considera-se muito competitiva e tenta sempre ser a melhor. Acredita ser filha das estrelas e tem uma tatuagem de Saturno. Ela gosta de dançar e também de cantar. E aí, galera? Conta pra mim nos comentários. Você gostou da escolha de Dânia Mendes para participar do BBB 23? Sim ou não? Deixe seu voto nos comentários. A sua opinião é sempre muito importante. Não esqueça, inscreva-se no canal das estrelas, ative o sininho e deixe seu like para ser notificado sempre que eu postar uma bomba. Vamos atingir a meta de 500 likes nesse vídeo? Tamo junto! Eu sou o Will Silva, esse é o canal das estrelas. Muito obrigado por estar comigo. Um grande beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri